Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, um tom avermelhado, olho os verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma jaquetinha rosa. Estamos aqui então para uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui deixo para vocês os contatos, o Instagram, o meu Instagram pessoal e o Insta dos professores e também o e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, até deixar uma sugestão. E hoje nós vamos então para mais uma aula de matemática, dando continuidade nos conteúdos que nós já estamos desenvolvendo. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 30. O tema da nossa aula é como determinar uma progressão. Acredito que vocês já tenham visto falar nas progressões, mas aqui é importante nós retomarmos, nós revisarmos bem o conceito de progressão e como determinar uma progressão então. Para a gente dar início, nós vamos retomar um pouquinho das sequências numéricas. Lembrando que sequências já é um conteúdo que nós já estudamos, então já temos uma certa familiaridade. Nós vamos retomar brevemente, então, a classificação das sequências numéricas. Nós podemos classificá-las de acordo com duas características. O número de termos, então quantos termos tem esta sequência. Se ela tem, então, uma quantidade limitada de termos, nós chamamos de sequência finita. E se nós temos uma quantidade ilimitada de termos, nós chamamos a sequência de infinita. Outro tipo de classificação é de acordo com o comportamento dos termos. Então, nós temos os seguintes casos. Os termos, quando eles ficam cada vez menores em seu valor numérico, então nós classificamos essa sequência como decrescente. Quando os termos ficam maiores, os valores estão aumentando. Essa sequência, então, é crescente. A sequência oscilante, quando os termos crescem e decrescem, então não tem um padrão de crescimento ou decrescimento, nós chamamos a sequência de oscilante. E, por fim, quando todos os termos da sequência são iguais, têm o mesmo valor, nós classificamos essa sequência, então, como constante. Então, isso aqui tudo, está relacionado com a classificação das sequências numéricas. E nós vamos ver que as progressões são casos específicos das sequências numéricas. Aqui, para a gente relembrar, então, algumas sequências podem ser descritas por uma fórmula que gera seus termos. Essa fórmula é conhecida como lei de formação. Utilizamos a lei de formação para encontrar qualquer termo na sequência quando conhecemos o comportamento dela. Aqui, eu até trouxe a imagem da nossa espiral quando nós tivemos a nossa aula, então, sobre a sequência de Fibonacci. É uma sequência numérica, né? E nós conseguimos determinar o padrão daquela sequência e, assim, determinar todos os seus termos que vêm a seguir, certo? Lembrando que, como a sequência de Fibonacci é uma sequência infinita, de infinitos termos, nós conseguimos definir os termos até o termo ali que eu tenho interesse em descobrir, né? Mas nunca temos todos os termos da sequência por ela ser infinita. Mas segue um padrão. Aqui eu trouxe uma questão para a gente praticar um pouco essa questão de sequências numéricas. Ela é do Enem de 2019. A questão diz o seguinte. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, conhecido ali por FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se uma codificação. Então, um para rolamento, dois para pastilha de freio, três para caixa de direção, quatro para o catalisador e cinco para o amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência. Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco e assim sucessivamente. Essa sequência, então, representa um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos aprendidos foram cadastrados. Nós queremos descobrir, então, o item de número 2015 desta sequência. E nós classificamos, então, em A, rolamento, B, catalisador, C, amortecedor, D, pastilha de freio e E, caixa de direção. Então, aqui eu destaquei as informações mais importantes para a gente desenvolver a questão. E isso nós já estamos fazendo com frequência nas últimas aulas, sempre destacando as informações principais para resolver o problema, porque a gente não precisa ficar voltando lá na questão e procurando as informações. Então, vocês podem circular, sublinhar o que for mais importante. Aqui as informações que eu destaquei foi a ordem dos itens conforme eles foram ali catalogados. Aqui a sequência que nós temos. e nós queremos o item, então, de número 2015, que ocupa a posição 2015 naquela sequência. E aqui deixei o espaço, então, que nós vamos preencher resolvendo a questão. Observem aqui, ele fala que a sequência é formada por uma repetição de números. E ele destaca ali, então, esses blocos onde nós temos a repetição. Aqui eu destaquei em verde para ficar bem fácil a visualização. Onde começa e onde termina a repetição. Então, observem que nós temos sempre, né? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E aí a sequência começa a se repetir novamente. Então, cada bloquinho verde aqui representa uma repetição da sequência. Quando a gente fala assim em descobrir um termo muito alto em uma sequência que fica inviável da gente construir a sequência e descobrir o termo, né? Algumas sequências a gente quer um termo muito próximo, né? Do que a gente consegue identificar. Mas, às vezes, é um termo muito grande. Aqui, nesse caso, o que nós podemos fazer? Nós vamos observar dentro de um bloco de repetição. Quantos são os fatores que se repetem? Então, nós temos aqui, são algarismos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos que se repetem em cada bloco. Então, a primeira coisa é pegar o termo que nós queremos descobrir e dividir por essa repetição, né? Nesse caso aqui, dividir por 8, que é o número de fatores que se repetem. Ao fazer isso, nós descobrimos quantos grupos serão repetidos e, se restar 0, qual é a posição que vai ocupar aquele termo que nós buscamos descobrir. Aqui, eu montei a divisão, então, de 2015 por 8, tá? Foi resolvida a divisão. Nós temos o resultado, o nosso quociente, 251, e temos o resto, 7. O que que significa esse resultado? Nós sempre cuidamos o resultado e o resto. O quociente, ele indica, então, o número de repetições, como eu falei pra vocês. Ou seja, pra chegar no termo ali de número 2015, nós vamos repetir, tá? 251 vezes aquela sequência. e o resto indica a posição que aquele termo vai chegar na sequência. Então, nós vamos verificar na nossa sequência inicial. E aqui, eu trouxe, então, essas repetições que nós tivemos e, observem, que eu indiquei logo abaixo o termo de cada valor, né? De cada termo. Como nós buscamos um valor que ocupe ali a sétima posição, o termo, então, sete da sequência, nós podemos observar aqui que seria, então, ali o valor número três, né? Ou seja, nós vamos repetir 251 vezes toda essa sequência e ainda vamos contar mais sete termos para, então, chegar no termo que nós buscávamos. Mas, aqui, nós sabemos que chega ali no três. Mas, o três não é bem a resposta, né? Por que nós não chegamos ainda na resposta? Porque cada valor da sequência indicava algo. O três indicava, então, ali, a caixa de direção, né? Conforme a sequência que foi dada no enunciado. Então, o termo que nós buscamos, né? Seria caixa de direção. Voltamos lá nas nossas alternativas e marcamos a alternativa correta. Nesse caso, aqui, então, a letra E. Observem que, nessa questão, nós trabalhamos apenas com a noção de sequência numérica. Não precisamos observar ali qual era o padrão, o que estava acontecendo, se estava aumentando, diminuindo, mas nós queríamos apenas encontrar um termo. E nós vimos que tinha um certo padrão na hora de formar porque nós tínhamos repetições. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção nesses detalhes porque ajuda bastante na hora de resolver as questões. Certinho? Agora, nós vamos dar início, então, nas progressões. O tema da nossa aula era como determinar uma progressão. E hoje, nós vamos estudar, então, a progressão aritmética conhecida por PA. A PA, então, ela é uma sequência de números onde é diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante, que é a nossa razão, com o valor do elemento anterior. Vamos visualizar isto, então. eu trouxe aqui para vocês este exemplo, nós temos uma sequência numérica, ela é uma sequência infinita, porque tem os três pontinhos, mas eu conheço aqui o primeiro termo e mais alguns, né? Então, a nossa sequência é 1, 4, 7, 10, 13, 16, e assim sucessivamente. O que que está acontecendo nessa sequência? Sempre que nós vamos analisar, nós vamos ver se a sequência está aumentando, se ela está diminuindo, e qual é o valor que ela está sendo aumentada, né? Neste caso aqui, seria o mais 3, porque para o 1 chegar no 4, nós adicionamos 3. Ou outra forma de chegar, segundo o que nós lemos agora, é pegar o valor do termo e subtrair o valor do termo anterior. E aí nós vamos chegar numa constante, tá? Na PA, sempre chegamos nesse mesmo valor chamado constante. Aqui nós podemos observar que vai sempre seguir esse padrão. Do 4 para o 7, eu acrescentei 3, do 7 para o 10 e assim por diante, nós estamos sempre adicionando o mesmo valor, tá? Isso caracteriza uma PA. Nós chamamos, então, de razão, tanto o valor que é adicionado ou subtraído, se a sequência está diminuindo, né, os seus valores, mas esse termo então nós chamamos de razão de uma PA. As progressões aritméticas podem apresentar um número determinado de termos, então ela pode ser uma PA finita ou um número infinito de termos classificada como PA infinita. cada termo de uma PA é identificado pela posição que ocupa na sequência e para representar cada termo utilizamos uma letra que normalmente nós utilizamos a letra A seguida de um número que indica a posição na sequência. Então, aqui voltando, o que significa o A? Por exemplo, aqui o 1 ele seria o primeiro termo, então nós representamos por A1. O 4 seria o segundo termo, então pode ser representado por A2 e assim sucessivamente. É muito frequente a utilização do A para representar a sequência e sempre o número que indica a posição. Aqui nós temos a classificação, como nós classificamos uma PA. Nós classificamos sempre de acordo com a razão e na PA a razão ela é indicada por R. Um R minúsculo indica sempre o valor da razão. E aí nós classificamos então uma PA constante quando a razão for igual a zero. O que significa a razão ser igual a zero? Todos os termos têm o mesmo valor. Porque aqui eu não estou nem adicionando nem subtraindo nada. Então a nossa razão é nula, razão igual a zero. A PA pode ser crescente quando a razão for maior do que zero. Então por exemplo na PA 2, 4, 6, 8, 10 a nossa razão é igual a 2. Então a classificação dessa PA é crescente. E pode ser também decrescente quando a razão então for menor do que zero. É um número negativo. Por exemplo 15, 10, 5, 0, menos 5. A gente está o que? Subtraindo 5. Então a gente diz que a nossa razão é menos 5. O menos ele indica então que esse valor está sendo subtraído. E aí nós entramos na parte das propriedades de uma PA. As propriedades é importante que vocês conheçam elas porque por vezes vai facilitar na hora de desenvolver alguma questão. A primeira propriedade diz o seguinte em uma PA finita a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual a soma dos extremos. Sempre que nós formos lendo eu vou indicando para vocês para facilitar justamente essa leitura. Ali diz o seguinte a soma de dois termos equidistantes. Equidistantes significa que eles estão à mesma distância em relação aos extremos. Os extremos seriam então no caso de uma PA finita o primeiro e o último termo. Então equidistante está à mesma distância. Por exemplo se eu pegar o segundo termo e o penúltimo termo eles estão à mesma distância dos extremos. Se eu pegar o terceiro termo e o antepenúltimo também são equidistantes. Então a propriedade diz o seguinte que se nós somarmos termos equidistantes dos extremos por exemplo aqui nós somamos 28 e 52 a soma resulta em 80 e esta soma é exatamente a mesma em relação aos extremos. Aqui então os extremos eram 4 e 76 a soma também resulta em 80. Então basicamente se for o caso nós pegamos os extremos somamos eles e conseguimos descobrir um valor ali que seja equidistante aos extremos a partir desta soma. Segunda propriedade considerando três termos consecutivos de uma PA o termo do meio será igual a média aritmética dos outros dois termos. Novamente temos aqui uma PA o que que significa termos três termos consecutivos? São três termos que vem um logo em seguida do outro. Então aqui nós pegamos três termos o que que diz ali que a média aritmética do primeiro e do terceiro termo é igual ao termo do meio. Quando falarmos média aritmética aqui nós estamos somando dois valores neste caso nós tínhamos ali os termos 28 no primeiro ali e 44 no terceiro termo que nós pegamos da PA. a soma aritmética é somar o valor dos termos e dividir por dois. Sempre somamos os termos e dividimos pela quantidade de termos aqui nós somamos dois termos dividimos por dois resulta o termo do meio. Aqui também selecionamos mais três termos da PA somamos o primeiro com o terceiro termo dividimos por dois e temos o valor ali do termo central. também é importante caso nós tenhamos ali sabemos o valor de dois termos e falta só o termo do meio é só calcular a média aritmética. A nossa terceira propriedade então em uma PA finita ou seja com o número de termos limitados finitos e sendo esses termos então ímpar o termo central será igual a média aritmética entre termos equidistantes aqui gente só funciona quando a quantidade de termos é ímpar o que que nós queremos descobrir o termo central porque sempre que for uma quantidade ímpar nós temos um termo que fica exatamente no meio e para descobrir esse termo nós somamos então os extremos por exemplo e dividimos por 2 por ser média aritmética tá somando o 10 e o 50 que são os extremos e dividindo por 2 nós chegamos exatamente no termo central isso funciona também para todos os outros termos equidistantes tá então se eu pegar o segundo termo que era o 15 e somar ao penúltimo termo 45 e fazer a média aritmética dividir por 2 chegamos também no termo central essas então foram as propriedades tá da nossa PA da nossa progressão aritmética e essas propriedades elas podem então ajudar vocês na hora dos cálculos mas quando não for possível utilizar somente a propriedade nós temos duas fórmulas em uma PA essas fórmulas eu indico que vocês tenham elas anotadas eu já comentei com vocês em outra aula é importante que vocês tenham ali de repente um formulário ou até uma página do caderno para ir anotando essas dicas mais importantes e as fórmulas as propriedades é legal vocês terem anotadas também mas as fórmulas elas também são essenciais e são duas fórmulas para a PA a primeira é a fórmula do termo geral o que que seria a fórmula do termo geral se eu quero descobrir um termo desconhecido ou se for uma PA finita eu quero descobrir o último termo nós chamamos então de an an ele representa o que nós chamamos de termo geral e ele representa ali no cálculo o termo que nós queremos calcular então pode ser o último termo se for uma PA finita mas pode ser um termo que ocupe qualquer posição que eu queira descobrir nós utilizamos então o an já o a1 ele é sempre o primeiro termo da PA então lembram o a representando ali o termo e o número representando a posição então a1 o nosso primeiro termo assim como aqui nós temos esse n aqui no meio da fórmula nós também temos o n o valor deles em si é o mesmo o n ele indica a posição do termo então se eu quero descobrir o termo ali que ocupa a posição 15 o n vai ser o 15 e aqui nós vamos calcular o a 15 o menos 1 que ele é da nossa fórmula então vai ser sempre o número do termo menos 1 multiplicado pela razão que é indicada por r tá então temos a fórmula termo geral é igual o primeiro termo somado a posição do termo menos 1 multiplicado pela razão quando for resolver isso aqui vai se tornar uma expressão numérica né dependendo do caso se nós vamos calcular só o que está desse lado da igualdade vira uma expressão numérica e nós seguimos ali as ordens das operações resolvendo parênteses depois multiplicação depois a soma assim como nós podemos ter uma equação se por exemplo eu quero descobrir o primeiro termo e eu já tenho o termo geral é aquela aquela velha história que nós conhecemos de isolar a variável né e outra fórmula que nós temos é a soma dos termos de uma PA se nós temos ali dois termos tá claro que entre esses termos nós temos ali diversos outros e eu quero descobrir a soma de todos aqueles termos nós utilizamos então o SN indicando a soma dos termos novamente o N indica a posição e a fórmula é dada da seguinte forma nós somamos o primeiro termo com o termo geral esta soma é multiplicada pelo N a posição do termo e no final dividimos então por dois tá em alguns casos pode acontecer de tem o primeiro termo e não tem o termo geral então primeiro eu aplico na fórmula anterior e depois calculo a soma tá pode acontecer situações dessa forma que nós temos que utilizar ali tanto a fórmula do termo geral como a soma dos termos essas fórmulas nós vamos retomar na próxima aula tá então não se assustem vocês vão ver que é bem simples então próxima aula além de retomar as fórmulas nós vamos praticar através de uma questão do ENEM e vamos trabalhar então a nossa PG a nossa progressão geométrica espero vocês então na próxima aula deixo de novo os contatos se vocês quiserem tirar alguma dúvida conto com vocês então até a próxima partiu passar